A CPI do falso voluntariado entregou nesta semana relatório final das apurações e das investigações. Nós estamos ao lado da presidente da CPI, vereadora Yara Bernardi. Vereadora, qual foi a conclusão da CPI do falso voluntariado? Esse tema começou com uma denúncia na Polícia Civil de que havia pessoas na Prefeitura Municipal usurpando o serviço público, a função dos servidores como voluntárias. Se investigou aqui, como você mesmo já disse, o falso voluntariado dentro da Prefeitura Municipal, desrespeitando a própria lei do senhor prefeito, da senhora Tatiana Hipólis. Essa comprovação foi feita com toda a investigação, depoimentos, troca de documentos com a Polícia Civil, que houve irregularidades graves cometidas, inclusive até com desígnios de recurso público. Quais são os próximos caminhos da comissão no sentido dos encaminhamentos? Às vezes as pessoas não entendem. Nós estamos numa investigação da CPI, que durante 60 dias investigou, anexou documentos, ouviu pessoas e chegou às conclusões das irregularidades que aconteceram, de fato, na Prefeitura Municipal, envolvendo o falso voluntariado dessa senhora Tatiana Hipólis. O nosso relatório será entregue à Polícia Civil, ao GAECO, ao Ministério Público e ao próprio Prefeito Municipal. E esse relatório, ele fortalece aquilo que a comissão processante dessa Câmara já está fazendo. Muito obrigado, vereadora. Anderson Santos para o Câmara Informa. Muito obrigado, vereadora. Obrigado. Obrigado.